Eu te amo Acho que eu não sei não Eu não queria dizer Tô perdendo a razão Quando a gente se vê Mas tudo é tão difícil Que eu vejo a hora de se terminar E vira só uma tensão na minha guitarra Eu te amo, você Já não dá pra esconder essa paixão Mas não quero te ver Me roubando o prazer da solidão Eu te amo, eu te amo, você Mas tudo é tão difícil Eu te amo, eu te amo, você Não precisa dizer Eu te amo, eu te amo Mas não quero viver Te roubando o prazer da solidão Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Acho que eu não sei não Eu não queria dizer Tô perdendo a razão Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Te roubando o prazer Eu te amo Eu te amo e você Não precisa vencer Eu não Eu mais não quero viver Te roubando o prazer Eu te amo Eu te amo Eu te amo